Hoje dá um burro, vai Um, dois, três E aí, meus amores Hoje, amor Hoje, amor E aí, meus amores, beleza? Eu sou Camila Eu sou Julice E nós resolvemos criar um canal Para deixar vocês Mais por dentro do nosso cotidiano E também Sair um pouco do tédio, né? Eu não trabalho, ela trabalha E vamos fazer o primeiro vídeo Sobre cinco fatos Sobre mim e cinco fatos sobre ela Que é pra poder vocês Já começar conhecendo a gente um pouco, tá? Observação, tudo que ela fala de mim é mentira Primeiro fato sobre ela Ela, hoje em dia, é uma açaí Antigamente ela não gostava de gente Que tinha gosto de areia Depois que eu ajudei ela a experimentar Ajudei ela, tá? Ajudei ela a experimentar Nunca mais ela deixou tomar um açaí Se quer, sozinho E tem que ser de morango Se tiver morango e cunhão Um fato importantíssimo sobre ela Vocês não vão acreditar Ela tem toque Sabe o que é isso? Mentira! Ela, a pessoa Mentira! Eu chego aqui na casa dela Tipo, se eu botar a sandália torta Ela faz eu voltar pra consertar a sandália Porque a sandália tem que ficar reta O porta-retrato Ela conserta mil vezes o porta-retrato Porque eu fico a torta Não tá olhando pra ela A minha amiga está vindo e vai tudo concordar com você Não pode ficar falando essas coisas, não Pode falar o meu segundo O segundo fato dela Ela é ciumenta Ela disse que não é ciumenta Ai, eu não sinto ciúme Ciúme, que é ciúme Mas, se é uma coisinha assim Eu lembro até hoje Tem um dia que tá na casa de minha amiga Eu postei Eu tava sem frase pra postar E eu coloquei essa hashtag assim Sextou Ela ficou a noite toda falando de se sextou Sextou, né? Também vou sextar Isso aqui no outro Ainda comentou Na minha foto no Instagram Ela ama comer Se você chamar ela pra ir pra um lugar E não tiver comida Ela desiste Isso é ridículo Ela odeia feijão preto Ela come qualquer tipo de feijão Mas se feijão for da cor preta Pode ser com branca Mas se for da cor preta Ela não come Não sei por que Mas ela não come Mas é do mesmo gosto Vaidade Ela sempre tem que ter brincos novos Esse não é novo não Esse é super lindo Ela que me deu Outro fato sobre ela Ela é uma apaixonada Eu mando foto Mando foto acordando Mando foto com o nariz assim Mando foto fazendo careta Mando foto com o cabelo lá em cima Aqueles dias que eu não quero tirar cabelo Ela diz que eu tô linda É que eu tô linda É que eu tô linda de qualquer jeito É que eu tô linda Consegui Vai Tu fala sobre mim Depois que ela lava o cabelo Ninguém pode mexer Mentira Gente Ó Eu vou te explicar uma coisa Ah Outro fato sobre ela Vou explicar e vou dizer Outro fato sobre ela Ela odeia puxar cabelo Tá penteada aqui Mas ela odeia puxar cabelo Não Não tá puxado Não tá puxado não Piorou ainda E outra Eu não gosto de eu tô com o meu cabelo Porque ela deu massagem no meu cabelo Ela viu É muito cabelo É isso aqui É muito cabelo aqui Aí você pentear Você quer passar a semana toda Praticamente assim Com o cabelo intacto Sabe esse cachinho bonitinho E ela quer fazer assim O cabelo da pessoa Assim ó Me beija Quer pegar no cabelo O cabelo Levar assim Sabe Faz aquele estrago Ela Ama Peraí 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 Rápido Ela Ama Balaçando Peraí Fala que eu amo Lago Ela ama Tipo isso Ai final da noite Você disse que não tinha comprado Você me enganou Ela ama Fim Jujuba E me ama Também Também Mas Fim tá legal Ah bom Você disse que não tinha comprado Você me enganou Enganou Ai é super legal isso De você me agradou Mas eu vou dizer uma coisa Que você não vai gostar Ela gente Ela tem problema Muito sério Vou levar ela no médico Sério Isso mesmo Marcar o médico Pra ela Eu tenho toque Ela disse que eu tenho toque Tudo bem Minha professora de matemática Diz que eu tenho toque Tudo bem Minha amiga Diz que eu tenho toque Tudo bem Mas ela tem problema A gente fala que ela tem desvio de atenção Ela fica com essa cara mesmo De tacho Tipo Camila Vamos lá em cima E ela fica Você consegue fazer a cara Agora faz não É tipo isso A mãe dela Mesmo fala Que Fala dez vezes com ela Então fala com ela Camila Camila Aí ela fica Calada Oi mãe Você me chamou Foi Que foi Ela tem problema de atenção muito sério Vou levar ela no médico Porque eu mesmo Antes da pessoa completar a frase Eu já estou respondendo Ela não Ela fica Ah Eu comecei Agora fala em beiju Que ela nem quer deixar a pessoa Caminar de falar Outro fato sobre ela Ela É linda Ai Eu sou boa Eu concordo com ela Eu sou fofa Se inscrevam no nosso canal Que está aqui Ou aqui 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 embaixo Não Aqui Não Aqui Essa é linda Ela Amor Não é linda Essa é linda Não é nosso nome É dela É da cunhada dela É minha sobrinha Mas o nome dela é linda E meu amor é linda Mas linda mesmo é a linda mesmo Mas linda mesmo é linda Aqui ó Dá um tchau linda pro canal Se inscrevam no nosso canal Ainda comentou na minha foto no instagram Instagram Eita Instagram Estragando Eita 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 Eita